Nessa quinta-feira, Dia Nacional das Comunicações, Carlos Manuel Baigorre assumiu como o novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. O ministro Fábio Faria participou da solenidade. Carlos Manuel Baigorre é doutor em Economia e servidor de carreira da Anatel desde 2009. Na agência, ele já ocupou os cargos de chefe da assessoria técnica e superintendente de controle de obrigações, de competição e executivo, além de membro do conselho diretor. Carlos Baigorre assume a liderança da agência responsável por garantir a qualidade dos serviços de telecomunicações no país, como a internet e a telefonia. A Anatel também é responsável pela implementação do 5G, que vai garantir mais velocidade na conexão e, assim, trazer melhorias em setores como a indústria, o agronegócio e a medicina. E o meu propósito, e tenho certeza que o propósito de todos os servidores da Anatel, é fazer com que o Estado brasileiro, por meio da Anatel, potencialize o impacto transformador das telecomunicações, das comunicações na vida de cada brasileiro. Também levar o 5G para todos os municípios brasileiros, que hoje não tem o 5G, mas todos terão até o final do cronograma estabelecido no nosso edital. levar as conectividade para as escolas. No final do ano passado, a agência concluiu o leilão para a escolha das empresas responsáveis pela implementação da quinta geração de internet no país. O edital foi considerado o maior da América Latina. Foram arrecadados mais de 47 bilhões de reais, sendo que quase 90% serão investidos na ampliação da conectividade. Além de levar o 5G para as cidades, as empresas se comprometeram a levar internet rápida a 1.700 localidades, como distritos, povoados ou comunidades indígenas. Também precisam implantar fibra ótica na região amazônica e ampliar a cobertura do 4G em rodovias. O Brasil agora está sendo visto como um possível hub de tecnologia para o mundo. Se não tivéssemos feito o 5G, ninguém estava olhando para a gente. Ninguém do setor de tecnologia estava olhando para o Brasil. Durante a cerimônia, Arthur Coimbra de Oliveira tomou posse como novo membro conselheiro da Anatel. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Brasília e procurador federal desde 2007. No Ministério das Comunicações, foi diretor de banda larga e secretário de telecomunicações de 2011 a 2022.